Eu sou a Fabiana e eu tenho o meu HB20 vai fazer um ano. Estou muito feliz e satisfeita em todos os sentidos. Mas algo que fez grande diferença na minha vida é com respeito à segurança, pois não tinha o costume de colocar o cinto. E as portas, se não estiverem bem fechadas, ele me avisa. Então, posso dizer que ele me reducou nesse sentido. E sem contar no design, na aparência, né? Que pra homens e mulheres que gostam de ser notado por onde passa, vai de HB20. Obrigado.